Essa aqui é a fêmea Ticholínia, protegendo o neném dela, não deixa eu botar a mão, me beriscando. Vou mostrar os ovinhos dela agora. Tá com três ovos, braba, uma braveza só. E esse aqui é o policia, o pai dos neném que vão nascer, também vem brabão. Vem por esse. Estão aí eles.